E aí Bladers, tudo bem? Aqui é o Dan, hoje vamos ter o Rage Long News e chega de papo, vamos conhecer as peças Bom, aqui tá as peças né, papelão, isso aqui é pra dar mais volume nos pontos de impacto do Long News Temos aqui o Chassis, que será o 3A, né, de fato vou colar aqui os pontos de impacto dele Temos a arte do chip Temos também papelão aqui que eu vou colar a arte do chip nesse papelão Tampa de amaciante, produto de limpeza Já fiz dois buracos aqui já pra encaixar o chip também Ponto de impacto aqui pro ring, temos aqui a arte do ring Rage Temos também, onde que eu vou colar a arte do dragão, dos dragões aí que ficam no ring do Rage Que é dura epóxi, fiz com dura epóxi, pra dar um pouco de peso Aqui tá os dragões, vou mostrar pelo menos um aqui Então é isso aí, bora colar as peças Tchau, tchau 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 Bom pessoal, colei as partes, ring, chassi, chip O chip, eu pulei a parte colando ele pra não se estender mais o vídeo, se estender por muito tempo né Se você era colar a arte num pedaço de papelão Aproveitei e já colei também O aramezinho aqui Que serve pra segurar o chip No ring, no caso na tampa Então aqui tá o chip Do Rage Longinus O chip Longinus, Spartan chip Indo para O ring Rage Tentei Fazer como se fosse os uppers aqui E a parte Que seria de metal Durepox, quem assistiu também O meu tutorial Do Hollow Dead Citer Eu fiz a mesma coisa, onde seria o metal Do lado da foice do Dead Citer Eu coloquei durepox pra dar até um peso E eu fiz a mesma coisa Usei a mesma ideia no ring Do Rage Longinus E ficou bem legal Ficou muito legal Temos aqui o chassi Que é o 3A Também de uma maneira um pouco mais diferente Já fiz o chassi O legal é que você vai fazendo os bases Vai começando a ter ideias Vai evoluindo a maneira que você vai Criando os seus bases Durante Assim O longo do tempo Isso é bem legal Lacres roxos É bem difícil encontrar lacres roxos Aqui na minha região Mas tá aqui E tá aqui o combo Que eu vou utilizar nele Já deixei aqui de lado Que é o A2 Suporte pra ataque Muito bom E o Destroy Então agora Vamos montar o nosso Rage Longinus Tá aqui Rage Longinus Suporte é o A2 Driver Destroy E o chassi é o 3A Teste de giro Depois Batalha Tipo de B Doaru Tipo de B Tipo de B Tipo de B Se inscreva. 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 E aí, beleza? Só vai estar ajudando o canal a crescer mais e mais. Eu vou indo por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!